Estamos de volta com o nosso Mais Show, você que está acompanhando o nosso programa em casa, conta para a gente tudo o que você está curtindo, manda o seu recado, a sua mensagem nas redes sociais, usando a nossa hashtag, hashtag Mais Show, tudo juntinho, tá? E eu estou de volta muito bem acompanhada do nosso querido Agnaldo Timóteo, está aqui uma simpatia, gente, esse rapaz, como é que faz? Vou querer todo dia você aqui com a gente, Agnaldo. Obrigado, fico muito feliz, você sabe que, primeiro que nós temos uma identidade muito grande com a Rede Vida, pela sua programação de absoluta respeitabilidade, né? Então a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E segundo que é sempre bom você ter certeza que, neste momento, quem quer que esteja nos assistindo, não vai mudar de canal. Com certeza. Porque sabe que aqui são mensagens direcionadas à família e, em especial, às crianças, que merecem uma atenção especial. É isso aí. Estou muito feliz que está com você, Dani. E a gente está feliz demais e é por isso que a nossa homenagem é mais do que especial. E você que está em casa vai acompanhar com a gente agora. É dele uma das vozes mais conhecidas do país. O estilo romântico e o vozeirão deixam qualquer um boquiaberto. Agnaldo Timóteo Pereira nasceu em Caratinga, Minas Gerais, e desde pequeno se interessava por música e fazia apresentações nos circos que passavam pela cidade, surpreendendo a todos com a potência vocal. Mudou-se para Belo Horizonte e ficou conhecido nas rádios da cidade como o Calbi Mineiro, pelo vozeirão e interpretações que fazia do ídolo Calbi Peixoto. Era até chamado para imitá-lo nas rádios mineiras. Conheceu seu anjo da guarda, a cantora Ângela Maria, num show em Belo Horizonte. Ela o aconselhou a ir para o Rio de Janeiro, onde teria mais chances de crescer, e foi o que ele fez. Na Cidade Maravilhosa, trabalhava como motorista da cantora Ângela Maria, enquanto continuava sua carreira. Aos poucos, tornou-se conhecido nacionalmente por sua voz ao participar de um programa de calouros na TV Rio. São duas músicas, são duas músicas do meu novo nome pra ele. Aí, gostei de ver, gostei de ver. Ficou famoso ao gravar a canção Meu Grito, de Roberto Carlos, em 1967. Depois disso, vieram vários outros sucessos românticos, como Ave Maria, Mamãe Estou Tão Feliz e Os Verdes Campos da Minha Terra. Em 1972, com o álbum Os Brutos Também Amam, Agnaldo Timóteo mostrou que seguiria a linha dos românticos. O próximo disco traria outro sucesso inédito, Frustrações, que deu o título do seu álbum de 1973. Agnaldo Timóteo lançou a primeira composição própria, A Galeria do Amor, em 1975, que foi considerada por Nelson Mota uma das grandes contribuições da música chamada brega. Onde muitos tentavam encontrar O amor numa troca de olhar Ao todo, foram mais de 50 discos. O último, lançado neste ano, é uma linda homenagem ao amigo Calbi Peixoto, que morreu no ano passado. Polêmico e sem papas na língua, iniciou uma atuação como político a partir de 1982, quando foi o deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro. Hoje, no auge dos seus 80 anos, continua levando show pelo Brasil e encantando o público com as suas canções românticas e o seu vozeirão de tirar o fôlego. Do fogo de que você foi gerada, me veio a inspiração para decantar você. Quanta história para contar, né, Aguinaldo? Que bela narrativa, quanta saudade. Imagine, eu era um menino, torneiro mecânico em Belo Horizonte, Volpini, Lambertus, Cintiana, Amadeu Martins, Metalúrgica Triângulo e Protigido do Aldair Pinto, que era o grande comunicador dos nossos tempos. A Anja Maria falou, vai embora que você vai fazer sucesso. No outro dia, eu perdi o dinheiro emprestado, paguei a pensão e fui embora. Olha só. Em 1959. O tempo é implacável. E quando você foi embora, que você pediu esse dinheiro emprestado e foi embora, em algum momento passou pela sua cabeça que tudo isso aconteceria com você? Eu costumo dizer sempre, Dani, que eu nunca sonhei tanto. Eu sonhei só um pouquinho. Mas eu fui e continuo sendo tão agraciado pela força divina que as coisas foram acontecendo. E eu pude, sei lá, pela minha família, por algumas pessoas especiais, por afiliados. Eu não tenho o direito de me queixar de nada. Só tenho que agradecer todo dia, que é o que eu faço. E sempre peço a Deus, me dê saúde. Porque quando eu estou com saúde, sempre estou, eu enfrento todas as outras dificuldades. Então, o que a gente pede a Deus não é fortuna. Isso nunca me preocupei em ser milionário. O Ratinho me perguntou, Aguinaldo sempre ficou rico? Claro que não. Eu sou do tempo do Newton Sanzo e do Garrincha. Eu não sou do tempo do Neymar. Mas tenho uma vida de classe média privilegiada e não posso me queixar de nada. Agora, Aguinaldo, quando a gente vê a história de um artista muito querido, muito conhecido como você, a gente vê as partes bonitas, a gente pensa assim, poxa, também o cara com esse vozeirão, para ele foi tudo muito fácil. E é aí que todo mundo se engana, não é não, Aguinaldo? Nossa Senhora, as dificuldades foram muito desesperadas. Eu esperei dez anos por uma oportunidade. E ela chegou em 1965, eu já estava dirigindo para a Ângela Maria, eu estava vivendo talvez abril, março, abril de 65. E eu vi um conjunto cantando, eu achei que o conjunto era ruim, e fui lá pedir ao diretor do programa que me permitisse substituir o conjunto. O conjunto era muito ruim. Para cantar The House of Brothers and Some, que era sucesso do mundo inteiro com o conjunto de animais. Pronto. A minha vida se transformou para muito melhor, e lá se vão 51 anos. É uma oportunidade, às vezes estar no lugar certo, na hora certa, batalhar sempre. E você não pode perder uma boa oportunidade quando ela surge. Não pode perder. Eu não a perdi. Eu fui escravo das minhas necessidades. Eu nunca fui banqueiro com os colegas. Por exemplo, um dia disso eu estava vendo o Raul Gil, num programa do Porchat, falando dos artistas que ele lançou, que depois tornaram celebridades, foram para a Rede Globo e não mais deram confiança para ele. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fui grato àqueles que me ajudaram, e continuo sendo gratíssimo. Com certeza. Às pessoas que me salvaram. Porque no campo da política eu fui muito intransigente, muito radical, muito idiota, muito estúpido, mal educado, grosseiro. E isso me fechou muitas portas. Mas não fechou a porta do Bolinha, não fechou a porta do Silvio Santos. E nós estamos vivos. Você se arrepende de alguma coisa? Muito. Eu cometi muitos erros. Muitos erros. Talvez o maior deles ter sido agressivo com o doutor Roberto Marinho, que foi um personagem da maior importância na democracia do nosso país. E eu tinha ódio do doutor Roberto Marinho, porque imaginava que ele era o culpado de tudo o que acontecia contra o candidato que eu apoiava. Não era ele. Era o seu departamento de jornalismo. E depois eu tive a oportunidade de pedir desculpas e perdão pessoalmente para essa lenda do jornalismo brasileiro, que foi o doutor Roberto Marinho. Isso que é o importante, né? A gente reconhecer quando a gente erra, aprender, não é? E absorver coisas boas também para a gente levar para a vida. Sem dúvida alguma. Mas vivendo e aprendendo todos os dias. Sempre. Todos os dias você aprende alguma coisa, né? Eu acho hoje que eu aprendi muitas coisas do ponto de vista intérprete que eu não sabia há 40 anos atrás. Então eu fui aprendendo. É que essa é... Ele está doido, né? Desculpa, eu estou olhando aqui. Ninguém falou nada. Eu estou aqui. A culpa é do Beto. A culpa é do Beto. O menino da produção pode continuar a informalidade? Pode. Então tá bom. Então é aqui nessa aqui. Você não me falou que era namorado ou eu estou namorado. Mas olha, você sabe que a vida vai nos ensinando a cada momento a conviver com as pessoas, a ajudar as pessoas, a pedir a proteção divina para que você continue em condições de atender todos aqueles que dependam do seu trabalho. Eu não tenho o que queixar de nada. Eu estou com 81 anos no garoto desse, não posso me queixar de nada. Você falou uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas esquecem que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer que a gente precisa do próximo, né? Eu aqui no programa, eu não conseguiria fazer nada sozinho se eu não tivesse a minha equipe aqui filmando, a produção ali ajudando com os convidados, o meu diretor ali orientando. Então quer dizer, a gente é uma equipe, não é? Apesar de ser o meu rosto que está aparecendo aqui, eu estou representando tantas outras pessoas que trabalham junto comigo. Então isso que você falou é muito importante. A gente tem que reconhecer isso sempre. Para se ter uma ideia, nós neste momento não sabemos o que acontece na nossa casa. Eu tenho uma filha de 10 anos. Alguém está tomando conta da minha filha? Se está fazendo corretamente, eu não sei. Então você sempre precisa do amparo e do auxílio de terceiros. E a gente tem que respeitar. Isso eu respeito muito, essa necessidade do plural, do coletivo. Sozinho está aqui o Ronaldo. O Ronaldo é um monstro de profissional. Eu tirei da cama cedinho e falei, olha, me dá uma ajuda. Porque hoje é um domingo, a gente tem que primeiro ensaiar para depois estarmos junto com a Dani. Ah, que lindo. E a gente agradece mais uma vez a sua presença aqui também. Viu, Ronaldo? Como chama a sua princesinha que está em casa? Kate Evelyn Cologni. Ah, que lindo. É linda, minha filha. É muito linda, minha filha. Tinha que ter trazido ela também. Poxa vida. Ela estava no Rio e ela está voltada para os estudos. Eu tenho cobrado muito dela que ela seja mais ambiciosa, que seja mais dedicada aos estudos. Porque nós vivemos num país profundamente delicado. Um país extremamente violento. É preciso que as crianças, atenção, é preciso que vocês, crianças e os adolescentes, se preparem para enfrentar as dificuldades deste planeta que nós habitamos. Se preparem. Como eu me preparei como torneiro mecânico. Com certeza. Aguinaldo, poxa, que honra, que delícia te receber aqui hoje. Você, com certeza, deixou o nosso domingo mil vezes mais gostoso. Muito obrigado. Estou muito agradecido a Deus pelo privilégio de estar aqui com você na Rede Vida. É coisa boa. Porque eu sou muito intransigentemente defensor da família. E aqui é família. Com certeza. Ok, menina. Família, delícia ao fim. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos dar um presente bem gostoso para a família que está nos assistindo. E ir para o intervalo com você cantando uma música bem bonita. Com muito prazer. Você sabe que nós temos um gênio musical no Brasil chamado Roberto Carlos. Espero que todos gostem. Opa, vamos lá então. Vamos cantar com Aguinaldo Timóteo. Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso Mais Show. Até já. Perdi aqui do Mércio e o Ronaldo. Cura-me com o seu manto de amor. Guarda-me na paz de seu olhar. Cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo feridas e a dor me faz suportar. Mesmo ferido de espinhos É churro de passar. Se ficaram mágoas em mim Mãe, tirar do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz E interceda por mim Minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pronto rolá Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E acalma O meu coração Grande a processão Grande a processão A pedir A misericórdia O perdão A cura do corpo E pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores Oh mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos Aos vossos pés Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu caminho Cuida de nós Do meu destino Do meu destino Obrigado.